Bom dia, galera! Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguinte, eu fui no braço, dar uma vortinha e... É óbvio que eu tenho que dar uma garimpada, né, galera? Vamos começar por isso aqui. Você não me conhece, só a Leia. Eu moro em São Paulo, agora morava no sul de Minas. Então a gente faz uns vídeos aqui meio torto, meio junto e misturado. Enfim, vamos começar já nessa enrolação, menina. Olha aqui, tá vendo esse relógio aqui? Ele é aquele bastardão, mas ele tá comigo há mais de cinco anos. E eu compro bateria, acho que até tem um vídeo aí, uma cartela de bateria. Com cinquenta bateria, dez reais. Então mesmo troca. Você abre aqui com a faquinha ou com alguma coisinha e troca a bateria. Tem que dar sorte, eu dei sorte. Aí, eu comprei um dourado, porque eu queria um dourado. Ah, ele é grande? Ele parece do... Será que ele quer ir lá da TV? Parece, mas eu gosto. Não gosto de relógio pequenininho. Tá vendo? Funcionando direitinho. Graças a Deus. O digital, eu comprei um. Lindinho, maravilhoso. Só que o filho da mãe deu errado, tá adiantando a hora, não deu certo. Mas olha lá. A hora, certinho. São dez e quinze da manhã. Amiga, vamos mostrar aqui o que eu comprei pra você. Era dez contas, agora é vinte contas. Mas tá bonito, tá lindo, maravilhoso. E eu andei doando uns... Meus pijamas, doei dois. E uma camisola, eu comprei um pijaminha pra mim. Olha aqui que fofinho. Simples, tal. Esse aqui, eu acho que é o tal do Liganete. Mas assim, malha, eu não dou conta. Sabe por quê, amiga? Porque a malha começa a fazer bolinha. O algodão... É bom, né, ter. Eu tenho de simples de algodão, mas... Enfim, aí eu peguei esse daqui, ó. Gostei muito desse tecidinho. Porque esse aqui é geladinho, eu tô na menor. Pode, olha. Olha, amiga. Eu tô aqui sofrendo. Vou pegar um leque. Eu tô aqui sofrendo, amiga. Porque pra quem não sabe, eu já vou fazer cinquenta e quatro. Entendeu? Não, cinquenta e cinco. Eu tô com cinquenta e quatro, vou fazer cinquenta e cinco. Mas assim... Mas eu tô melhor que muita gente aí. Eu tô bem. Galera, esse cabelo... Ah, mas por que você tá passando tanto no cabelo? Porque me incomoda quando tá espetado, quando tá atrapalhado, entendeu? É só por isso, coisa simples. Agora eu vou te mostrar o que mais que eu comprei. Comprei duas blusinhas. Porque foi uma troca. Tá? Olha aqui. Eu gostei. Agora pro frio, como eu tô na menor pausa, então... Se eu colocasse aqui pro manga curta, um casaquinho, no inverno, por cima, já tá bom pra caramba. Peguei essa. Se bem que eu peguei uma de vazar, né? Mas eu achei um garimpão lá. Olha esse pano aqui, que legal. Tá vendo? Esse pano aqui é ótimo. E elas esticam, peguei no tamanho GG, mas isso é um baby look, tá bom? Foi naquela da Twing. Você não acredita. Foi sete reais. Foi uma troca. Eu peguei, fiquei contente também. O que mais que eu peguei lá no braço? Umas badulaquinhas. Vou te mostrar. Pra não perder a viagem, né, gente? Tava indo embora. Ai, peguei uma bolsa. As que eu comprei de bazar, vocês viram aí? Acho que é Totem que chama. Tem nome, sabia que tem nome? De bolsa, baú. Não sei o que lá. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso aí, vocês querem? Porque tem um post na internet que explica os modelos de cada bolsa, né? Baguete e assim sucessivamente. Isso aqui, ó. Percebido. Mariá Bijou. Segue ela lá, Vânia, no Instagram. Mariá, com H, Bijou, oficial. Então, eu queria uma bolsa grande. E eu peguei essa daqui porque eu achei muito bonita. Faz tempo que eu não tenho uma bolsa marrom. E agora eu tô gostando do marrom de novo. Não é que eu tô gostando. Eu já fui muito apaixonada. Mas olha que bolsa boa. Então, essa daqui é boa pra viajar, sabe, gente? Cabe tudo. E mais um pouquinho. São duas divisórias. Tem um zipinho dentro. Vocês gostaram? Gente, eu amei essa bolsa aqui. Ai, foi amor à primeira vista. Entendeu? E o importante é que foi baratinho. Amiguinha, aí eu fui pra comprar uns negocinhos aqui. Eu vou te mostrar já. Umas bobeirinhas. Olha. Na lojinha ali, na de Mons. O senhor de Andrade. O kit aqui do grandão, olha, cinco reais. Eu tinha acabado de comprar esse daqui. Tudo bem que é da Monte. Eu de marca. Meu filho de marca. A gente não liga muito pra marca, né? Do lado do Armarinho Fernando. Porque o Armarinho Fernando tava mais caro. Acredite se você quiser, minha amiga. Ela tava oito. Aqui tava sete, sessenta e nove. Tudo bem. É a mesma marca. Eu peguei. Eu já tinha pego, né? E comprei. Espera aí que eu já vou te mostrar. Nessa mesma loja, que tava avulso. Um e quarenta cada pinça. Pinça sempre faz falta, né, gente? Umas bobeirinhas aí. Então, no final das contas. Aqui saiu dois cinquenta cada peça. Do grandão, olha. A gente só gosta... O bicho só gosta do grandão. A gente só, meu filho. Então, os dois são pra ele. E a pinça pra mim. Ainda não abri, mas parece ser de qualidade, olha. Meu Deus do céu. Tomara que dure essa... Esse cortador. Porque o Dani, ele viajou. Falou, o Dani esqueceu da casa que ele tava. E ainda, nessa loja aqui, ó. Do lado da Maria Marcolina do Brás. Pra quem não sabe, no Brás tem um Amarinho Fernando gigantesco. Eu peguei esses aqui, ó. Dourado. Mas por que dourado? Ah, tia... Não, pra consertar algumas coisinhas. Eu vou te mostrar até o que é. Quando você tem alguma coisinha que tá desbotadinha assim, você pode fazer uma correção. Isso aqui eu aprendi com a minha mãe. Que minha mãe tinha sempre esmalte marrom e preto pra passar no móvel quando eu lascava. Mas dica boa é dica compartilhada, né, galera? E essa bolsa aqui, ó. Eu comprei de bazar. Foi três reais. Tá no canal aí. Hora que eu enjoar, a gente doa pros outros e fica tudo bem. Então, só que esse daqui, a validade de 2024 do Armarinho, já ia vencer em maio de 2022. E tava mais caro. Dez centavos. Não importa que tava mais caro ou mais barato. Não importa. A validade do lado lá tava melhor. Hashtag fica a dica. E aí comprei esse daqui, ó. Marrom. Tinta para... Esse aplicativo é uma benção. Três. E dez. Pra quê? Vou te mostrar o que eu tô fazendo. Amiga sua louca. Peraí, fica aí. Vídeo vai ser curto. Pouquinhas coisas. Eu fui mais pra gravar lá pro outro canal. Tá vendo esse sapato aqui, ó? É da Werner. Eu comprei aqui, mas muitos anos atrás, numa hotlete. Paguei cinquenta reais. Faz muitos anos. Só que é uma marca boa pra caramba. Werner. E aí... Então, você vê? Eu comprava sapato pra caramba. Em loja, né? Em site. Sempre assim, até a máxima cinquenta. Eu já comprei uma vez de duzentos por noventa e nove. Doei tudo. Um dos gigantão. Esse aqui é um dos gigantão que sobrou. Mas esse aqui foi... Eu lembro até hoje que foi cinquenta reais. Só que numa hotlete. Só que Werner super caro. Então, quando você compra sapato de bazar, tipo um coach, assim, ó. Por dois reais. Vou fazer vídeo, tá, gente? Dos meus sapatos de bazar. Bom, não precisa nem deixar no comentário mesmo que você não quer. Eu vou fazer. Essa daqui, por exemplo, ó. Essa sandália aqui. Eu não tinha nem usado. Eu usei esses dias. Sem usar, ela descascou. Trincou tudo aquilo a dourado, ó. Aí eu descasquei tudo. Ainda vou poder usar ela como nude. Mas eu paguei. Não foi barato, não. Foi lá na rua direita, na capital, lá na loja Monde, ó. Calçados. Tá vendo o sapato aqui? Voltando aqui no foco rapidinho, menina. Aquela tinta lá, marrom. Então, aqui é o Nobu, que ele suja e tal. Só que esse sapato aqui não tá mais na moda. Não tá mais na moda. Mas ele é confortável. Os pipitos que realmente não tá na moda mesmo. Eu não investiria nunca mais. Não vou investir mesmo. Mas esse daqui, eu não quis aproveitar, principalmente porque eu comprei essa bolsa marrom agora. E eu gosto dele porque ele é confortável. Aí eu pintei, olha. Então, eu vou pensar, amiga, se eu não vou pintar aqui e aqui. Tinta para tecido aqui no Nobu e deu certo. Gente, eu fiquei em nove. Eu mostrei aqui para você agora. O antes. Isso aqui esteve bem na moda, viu? É bem antigo. Mas pelo conforto. Ele é número 38. Me dá um conforto pra caramba para usar. Aqui é a etiqueta. Ó. Aí eu pintei. Por enquanto vai ficar assim. A hora que eu decidi, provavelmente eu vou pintar todo. Com certeza eu vou pintar todo. Eu vou usar assim um dia. Se eu olhar assim e não gostar. Tá? Então, olha. Eu antes e eu depois. Ficou picola, né? Mas não gostei não. Mas eu vou ver. Sem problema nenhum. Mas é da cor da minha bolsa, galera. Olha. Não é da cor, né? Mas dá pra usar. Ah, mas não pode combinar sapato com bolsa. Eu combino o que eu quiser. Eu sou dessas. E o que também não quiser, também não combino. Menina. Essa minha bolsinha aqui, deixa eu te mostrar. Eu já usei. Deixa eu ver. Uma coisa. Tá? Botei ela de alça de corrente. Gente, eu me apaixonei por essa bolsa. Então, eu tô a louca da bolsinha pequena. Então, é isso. Por enquanto, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um micro clompinha de base, do Braz. Eu tive um monte de recebida aí da Mariaba e Ju. Eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Isso mesmo. Eu vou fazer um vídeo separado pra você ver o que tem lá de bom. Tá? Você vai gostar. Daqui a pouco eu volto, meninas e meninos. Veja aí o vídeo das maquiagens que eu recebi lá da Casa da Mulher. Visite o site que é bem baratinho. Gente, logo, logo essa máscara vai parar. A gente vai parar de usar essa coisa. E logo, logo você vai poder usar as suas make. Ficar bem monitona. Daqui a pouco eu volto, meninas. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Compartilha o vídeo com as inimigas, principalmente. Porque as inimigas vão à compra e deixam você em paz. Esse é o meu bordão. Fui.